...que você vai precisar, que é um ritual para os amores, né? Encantar amores, olha que lindo isso, né? Quer dizer, pra você conquistar um novo amor, é isso? Conquistar um novo amor, pra você encontrar uma pessoa que já esteja marcado aquele encontro romântico, você pode fazer esse ritual com a intenção de que este amor se encante por você, dentro daquilo que o livre-arbítrio e o universo possa permitir. Não, e a música de fundo, presta atenção que a gente está aqui com um fundo musical totalmente a favor de encontrar e encantar amor. E isso é legal pra fazer ritual. É? É bacana. Preparar o ambiente. Preparar o ambiente, acender incenso, pôr uma música que te remeta ao amor, óbvio, evitando aquelas músicas em que a gente sofre, corta os pulsos. Ah, não. Porque isso cria no inconsciente da gente a ideia ruim do amor, do sentimento. Então, esse ritual é pra quem quer encontrar um amor, pra quem tem um amor e quer encantar ele de alguma maneira. Reacender. Reacender, trazer uma nova chance aí de encanto mesmo. Acho que o nome diz tudo, para encantar amores. Maravilha, vamos anotar? Três cartas de tarô. Os enamorados, claro. Aqui é a carta dos sentimentos. O dois de copas. Do lado. E a estrela. Olha, são cartas lindas que falam do amor verdadeiro. Continuando. Uma vela vermelha. Uma vela rosa. Seis pedras de quartzo rosa. Canela em pó. E incenso de rosa branca. Ou de rosa, cor de rosa. Tá. Vamos fazer esse ritual na sexta-feira desta semana. Ah, que é o melhor dia. Que é o melhor dia, né? Exato. Tá ali, atuando mais fortemente, né? Bom, esse ritual, ele é assim, Re. Primeira carta. Os enamorados. Que é a carta que fala da escolha pelo amor. Da escolha do coração. Tá. Em seguida, eu coloco o dois de copas. Por do lado, que é melhor. Tá? Para não anular nenhuma energia. O dois de copas é a carta das almas gêmeas no tarô. Que fala do sentimento verdadeiro, do encontro de igual para igual e do presente da espiritualidade. Ah, legal. Em seguida, eu quero encantar, não quero. Encantar, para nós, da magia branca, significa abençoar, bem dizer, proteger. Aí eu trago a carta da estrela. E a gente tem que montar os rituais, normalmente, nessa mesma configuração que você faz? Ou, de repente, de uma forma até intuitiva, se a gente quiser mudar um pouquinho essa configuração? Não pode? A magia branca, ela se pauta de que a nossa alma, o nosso coração, é a bússola verdadeira para que a gente siga o caminho. Tá. Agora, é importante que você tenha todos esses elementos. Eles têm que estar presentes. Eles têm que estar presentes. E lembre-se que é através da nossa intenção, junto aos ingredientes ou aos materiais simbólicos, que nós vamos chegar ao resultado que a gente deseja. Maravilha. Tá? Continuando. Aí, eu vou fazer um círculo. Posso fazer no chão esse ritual, não tem problema. No lugar limpo da casa. Tá? Faço um círculo com os cristais de quartzo rosa. São seis. Né? Tá. Tá vendo? Então, eu vou distribuindo ele de uma maneira que fique... Circular. Circular. O círculo, lembra, a proteção, o infinito, Deus interagindo na nossa vida. Coloco uma pedrinha, uma vela em cima. Rosa é o amor. Então, está ligado ao plano superior. O amor incondicional. Tá. No pé da nossa mandala, a vela vermelha, que é a paixão. Você sabe que é a paixão, ela vem do nosso chakra básico, que é da terra, vai acendendo, passa pelo cardíaco, por todos os outros chakras e chegam até o plano espiritual. Por isso que nós vamos acender a energia Kundalini, para dar uma esquentada também. Tá. Aí eu pego canela em pó, ponho na mão, tá? Se quiser noz moscada, também pode, tá? E aí a gente vai fazer aquele famoso sopro mágico. Aham, tá. Lembra? Olha lá que bonitinho. E aí a gente coloca aqui em cima, ó. Pulveriza. Pulveriza. Acendo o incenso, ponho o meu dedo indicador aqui no meio e faço os meus pedidos em forma de agradecimento. Sempre no tempo presente. Não importa o Deus ou o anjo que você vá invocar nesse momento. Que você tenha bons pensamentos e que você tenha também pensamentos de amor consigo e com o outro. Não adianta fazer esse ritual para tirar amor de ninguém também. É verdade. Isso aqui é para encantar os amores verdadeiros na nossa vida. Ah, que bom. Bonito, né? Legal, muito bonito. Aí a gente deixa queimar até o fim. As velas a gente joga no nosso vazinho. A gente vai, lembra, criar um vazinho para colocar em casa os restantes dos materiais que a natureza tem dificuldade de processar depois. E os cristais, as cartas, eu posso reutilizar em outro ritual. Guarda para reutilizar. Vela não precisa ser de rosa, como essa. Formato de rosa, mas tem que ser nessas cores. Pode ser, isso. Tem vela de coração também. Pode ser de estrela. O importante é você fazer. Olha o aroma legal que fica, né? Uma delícia. Não, e com essa música. Vamos lá no clima maravilhoso. O amor está no ar. Se o namorado, seu marido, a companheira, enfim... Se o seu companheiro ou companheira curtir essas coisas, faça como surpresa no quarto. Ah, que legal. Não, faça como surpresa para receber num jantar. Pode ser bem legal. Bacana. Tá bom? Querido, faz o seguinte. Faço. Tudo que você mandar. Vamos preparar tudo. Eu pedi, por favor. Não mando nada aqui. Não, que você manda. Vai preparando, lindão, para a gente fazer todas as previsões. Está todo mundo esperando também os atendimentos, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente se fala. Bom programa para você. Até lá. Obrigada, querido. Até lá.